Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Bruna Cesar, eu sou arquiteta e nesse vídeo eu vou te falar os sete maiores erros que ocorrem em projetos de decoração. Bora lá? E o primeiro erro é não pensar na circulação, ou seja, aquela circulação mínima necessária que precisa ter entre um móvel e outro. Na maior parte das vezes, as pessoas elas erram muito quando elas escolhem algum móvel específico e não levam em consideração o ambiente que vai colocar ou como vai ser a disposição dos móveis entre si. Como por exemplo, uma cama, né? Você escolhe uma cama super confortável, mas para um quarto que é muito pequeno e aquela circulação entre a cama e o armário fica menor do que 60 centímetros. 60 centímetros eu diria que é uma circulação bem razoável ali dentro de quartos. Agora, se você for pensar numa cozinha, a circulação mínima entre a bancada e o armário da outra parede seria no mínimo ali 80 centímetros. Então é importante, pessoal, que antes mesmo de você comprar um mobiliário ou até mesmo os eletrodomésticos, você pensar nessa circulação mínima que precisa. Outro exemplo também super comum é quando as pessoas compram uma geladeira enorme para uma cozinha muito pequena e aí fica um pouco desproporcional. Além de visualmente, essa geladeira acaba até atrapalhando a circulação também. Então vale a pena tomar um certo cuidado. Outro erro super comum também, torre de elétrons. Quando a pessoa ela quer uma torre de elétrons, mas a cozinha dela simplesmente não comporta. acaba que pega um pedaço ali da bancada e você desfavorece o espaço que você teria para manuseio de alimentos, né? Então é importante a gente se atentar a esses detalhes que também fazem toda a diferença. E se você já assiste meus vídeos e ainda não inscrito, se inscreve, porque aí você consegue ativar ali o sininho da notificação e você ser notificado para quando eu for publicar um novo vídeo, você conseguir estar por dentro aí de todas as novidades. E o segundo erro, gente, tem a ver com a funcionalidade do ambiente. Logo no início, quando eu pego um projeto para fazer de algum cliente, eu faço o que a gente fala de briefing. O briefing é quando você lista as reais necessidades dessa família, de cada integrante ali da família, você vê a personalidade deles, como que é a rotina. E aí a gente faz o projeto conforme as reais necessidades dessa família, né? Como que é a rotina? Por exemplo, você é músico, você precisa de um espaço para um teclado. E aí você não tem aquele espaço para o seu teclado, um espaço adequado e que seja ergonomicamente confortável e até mesmo te traga um certo conforto e bem-estar. Então aí é você adaptar a decoração à sua rotina. Outro exemplo, você gosta de ler um livro numa poltrona, gosta de ter uma iluminação ali própria para a leitura e você não tem esse espaço na sua casa. Outro exemplo também, muita gente anda trabalhando em casa, então é importante que você dê prioridade a um espacinho para você fazer o seu home office. E por aí vai, né? Atender a decoração às suas reais necessidades mesmo, para que você tenha um bem-estar. Afinal de contas, a gente está dentro da nossa casa para a gente se sentir bem e confortável. Quanto a esse segundo erro, eu te daria uma sugestão. Pega e faz uma listinha do que é prioritário para você ter na sua casa. E aí fica muito mais simples de você organizar as ideias aí. E agora o terceiro erro, gente, muito comum, é quando a medida do cômodo é incompatível com a medida dos móveis. Por exemplo, você está lá no shopping passeando, você vê um sofá lindo e você quer comprá-lo de qualquer jeito, mas você não sabe ao certo nem se a parede que irá a esse sofá irá comportar esse sofá. E às vezes o sofá fica maior do que a própria parede. Então aí te daria uma dica de você tirar as medidas do seu ambiente, faz uma mini planta ali, quando você for numa loja de móveis planejados, a algum lugar, comprar alguma decoração. E aí você mostra essa plantinha para o vendedor que vai te auxiliar qual móvel melhor comprar, né? Porque aí você não tem aquela surpresa de você comprar um móvel muito grande para um ambiente muito pequeno ou ficar até mesmo desproporcional tudo ali. Outra dica também que eu aplico nos meus projetos, principalmente um pouco antes de fazer a reforma, é quando você tem um ambiente vazio e você marca ali no espaço com fita crepe a delimitação de cada mobiliário. Com essa delimitação, você consegue imaginar como vai ficar o ambiente. É incrível como isso realmente funciona. Essa dica também é muito boa, principalmente para você que não tem nenhum móvel aí na sua residência e você quer visualizar e delimitar como que vai ficar ali a circulação, né? Entre um móvel e outro, qual será a disposição. Mas aí quando você for delimitar com fita crepe, já vou te dar outra dica que é você antes pesquisar na internet a dimensão de cada mobiliário. Por exemplo, um sofá vai ter a dimensão ali e aí você coloca na fita crepe justamente a dimensão daquele sofá que você gostou, que você viu na internet. E o quarto erro eu diria que é o excesso de objetos. Quando a gente sai comprando tudo que vê pela frente por impulso e acaba não pensando na distribuição dos mobiliários, nas suas cores ou até mesmo nas quantidades, acaba entulhando muitas coisas ali que fica com muita informação e acaba que a sua decoração não tem um estilo, sabe? Ela acaba tendo várias linguagens diferentes e acaba que fica, gente, uma decoração muito confusa e carregada. Então aí eu te daria uma dica de fazer um planejamento antes, faça um projeto antes, vale a pena pensar mais, né? Pensar duas vezes antes de sair comprando qualquer objeto aí que você vê pela frente. Você já ouviu falar de uma frase que menos é mais? Menos é mais é justamente a gente ter menos peças decorativas e também aproveitar a composição com o vazio do ambiente. A decoração, ela não é só objetos, né? Ela é toda a composição que você tem ali de mobiliários, de cores e também o próprio vazio. Por isso que é importante ter um projeto previamente e você já ter uma intenção de projeto. Qual é a sensação que você quer causar com aquele ambiente? Para depois você pensar na compra de mobiliário e na compra dos objetos decorativos também. E o quinto erro, gente, é quando um ambiente não segue com a mesma linguagem. Aí muita gente me pergunta, né? E tem dúvidas. Bruna, eu posso ter mais de um estilo na minha residência? Sim, você até pode ter mais de um estilo. Mas aí é conveniente que seja um estilo em cômodos diferentes. Agora, se você tiver, por exemplo, uma sala que é integrada com a cozinha, é conveniente que você tenha o mesmo estilo ali toda a decoração, né? Todo aquele ambiente que faz a integração. Por quê? Porque senão fica muito excesso de informações ali. E aí eu vou te dar uma dica também para você entrar no site que é o Pinterest. E aí você pode fazer algumas pastinhas e ir dividindo os estilos que você gosta. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar lá, por exemplo, estilo clássico. E aí você salva numa pasta as fotos que você gostou ali, por exemplo, de uma sala de estar. Estilo bobo, que é um pouco mais rústico. Estilo escandinavo, estilo minimalista, estilo industrial, estilo retrô. Aí você pode fazer uma pesquisa de cada estilo para ver qual se encaixa melhor ali na sua personalidade. E se você gostar mais de um estilo, também não tem problema. Mesclar no mesmo ambiente, né? Por exemplo, um estilo minimalista misturado com um estilo um pouco mais rústico. Você pode até misturar dois estilos, mas aí é legal que no mesmo ambiente ali, essa linguagem esteja em todos os objetos decorativos e até mesmo nos mobiliários também. E agora eu vou falar do penúltimo item que é super importante, mas que a maioria das pessoas esquecem quando está fazendo a sua reforma, que é pensar na iluminação. Gente, assim como a distribuição dos móveis, a distribuição do layout, circulação, cores dos objetos, quais objetos vou utilizar, qual vai ser o meu estilo, é super importante pensar na iluminação desde lá do início do projeto. porque precisa ter uma intenção a sua iluminação. Não é só pensar a minha iluminação vai ser neutra, fria ou amarelada. Não, é você pensar também, por exemplo, no facho de luz, você vai ter um quadro ali, então precisa ter uma luz um pouquinho mais focal. Você vai ter uma luz mais geral, então aí vai ter uma outra intenção de luz ali. Ou você vai ter uma, sei lá, uma parede decorativa, vai ter outra decoração. Você quer deixar uma luz mais amena, mais amarelada ou um pouco mais forte porque é uma luz de trabalho. Então é sempre pensar nessa composição também de uma luz um pouco mais neutra com uma luz mais amarelada. Por exemplo, num quarto, você tem uma iluminação mais geral e você tem mais duas arandelas, mas aí não é conveniente que essas duas arandelas sejam ligadas no mesmo tempo, porque o casal ali, cada um tem a sua própria rotina. Por exemplo, a esposa quer dormir e o marido quer ler um livro e aí ele só liga aquela iluminação. Então pensar também na divisão desses circuitos de iluminação. Então assim, gente, se você tem a intenção de deixar a sua decoração mais diferenciada, alguém que chegue na sua casa e fala nossa, que bonita essa decoração, é super importante que você pense na iluminação, porque a iluminação não é um detalhe, ela é necessária, principalmente para o conforto, bem-estar e também para deixar o seu ambiente mais aconchegante, mais bonito e mais atraente. Para fechar, vou falar de um item bem polêmico e que muitas pessoas se preocupam. Muita gente me manda, Bruna, qual tendência que eu devo seguir? Você precisa ver que a tendência que você deve seguir é conforme a sua personalidade, como que é a sua identidade, como que é o seu gosto e também que se encaixe às suas condições financeiras. Então não adianta você querer algo assim, extraordinário, sendo que você não tem uma certa condição financeira ou vamos supor, você seguir uma certa tendência só porque você acha que é bonito, mas não é dentro do seu estilo, não é o seu gosto. Então aí eu vou te recomendar que você faça uma pesquisa tanto de preços quanto também de estilo, o que você gosta, o que pode se adaptar melhor à sua personalidade e assim, a decoração ela precisa atender aos seus desejos e às suas necessidades, não você que precisa se adaptar a algo que não tem nada a ver com você. Os estilos eles são importantes porque eles norteiam as suas escolhas, mas as escolhas elas precisam estar adaptadas ao seu gosto. Por isso a função do arquiteto com o seu conhecimento é traduzir os seus desejos e necessidades para um projeto que se adapte melhor ao seu perfil. Por isso que eu criei esse canal, gente, justamente para te fornecer as informações e atualizações aí do mundo da decoração e da arquitetura. Então eu vou te pedir como uma forma de retribuição você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ative o sininho da notificação e compartilhe com algum amigo seu que esteja precisando dessas dicas. Eu vou ficando por aqui então, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!